e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 3500 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então o pessoal não está aqui no mapa que a gente tem que fazer o seguinte clicar aqui limited o GC e aqui está o item galera para ganhar ele tá falando aqui balança a espada 9.999 vezes derrote o Saitama Saitama mundo do evento fica online por 600 minutos fez as missão clica aqui reivindica o seu item eu vou mostrar como que faz aqui beleza missão a espada é só clicar aqui aqui balançar a espada vai estar contando para nós o evento é aqui galera o mundo do evento é aqui eles vão entrar e aqui tá o Saitama aqui ó esse cara que vocês vão ter que estar derrotando galera beleza vocês vão ter que ter chegado naquela força dele para estar derrotando ele beleza depois que você estiver forte vocês vem aqui luta com ele eu não vou estar forte então não vou conseguir derrotar beleza então galera é isso que vocês tem que fazer para estar ganhando o item certo aqui ó balançando a espada já tá contando vim aqui derrotar esse cara que é o primeiro boss do evento jogar por 600 minutos jogou clica aqui reivindica o seu item certo galera vou tá deixando o link do item e link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item é isso beleza então é isso galerinha quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau